Uma salva de palmas, estamos começando mais um Você Sabia na Comédia Aqui com o Carlius Então pra começar esse vídeo aqui Vamos hoje falar Vamos falar nesse vídeo de energia Entendeu? Sim, energia Energia que o seu músculo tem Você mesmo pode fazer sua própria energia E sim também A energia que existe da força Que vem a luz pra nós Mas você não vai ser assim Tem uma mulher de 9 meses Grávida que dá a luz Mas continuando A energia que a gente vai passar pra vocês Hoje aqui é na Comédia Ah, não pegou essa energia? Nem eu também, entendeu? Porque eu tenho alergia de energia Mas O conteúdo Não é o que fala em si próprio Mas tipo assim O conteúdo Enquanto você tem algo pra falar E tipo A energia que você vai ter pra fazer cada conteúdo Algum vídeo diferente Essa energia um dia pode acabar Mas aí que tá Se tiver uma faisquinha Não deixe essa energia acabar Porque eu entro no pique ainda E continuando A academia E as outras energias Que existe pelo mundo afora Não vou falar tudo no vídeo Que o vídeo vai ser curto Mas tem vários tipos de energia E uma delas minha É tentar ser famoso E aí E aí